Olá, tudo bem? Eu sou a Défi do canal Costume na Prática e hoje eu quero apresentar para vocês uma manta que eu vou fazer. Não vou mostrar ela já toda, vou mostrar os detalhes para como fazer a manta embutida sem mostrar a costura para os acabamentos ficarem perfeitos, tá bom? Então eu vou começar a mostrar os materiais que eu vou usar, né? Então para fazer essa manta eu vou usar essa fita aqui ó, vocês estão vendo? Vou usar essa renda que inclusive eu já franzi ela, tá? Tá toda franzida, eu franzi com esse pezinho aqui ó, esse pezinho aqui, ele tem um regulador, se você não tiver esse pezinho você franzi e vai puxando e franzi, mas seria melhor que você tivesse esse pezinho, tá? E você pode encontrar na singe, toda casa de aviamento tem, então você compra esse pezinho e você vai franzir aqui, esse aqui, do jeito que você tá vendo aqui, ok? Para passar essa fita, eu uso esse agulhão aqui ó, esse agulhão, eu ponho aqui ó, amarro aqui dentro aqui, né? dou um nozinho, se você não tiver, eu uso o que você tiver, então aqui eu passo igual para esse aqui ó, vou passando e vai mostrando aqui, você tem que procurar o direito e o avesso e passar, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês, um ela vai ficar depois de pronta, porque eu tenho essa aqui que já tá pronta, né? Ó, os acabamentos ficam assim ó, tá vendo? Você não mostra a costura, só que esse aqui ó, a renda tá pelo avesso e aonde eu vou bater a costura do passavita vai ficar embutido. Eu vou primeiro passar um pedaço, mostrando para vocês como que começa e como termina. Eu vou pôr a renda, olha, presta atenção, eu vou pôr a renda, eu vou pôr essa aqui, eu vou pôr a renda sem compromisso. Na verdade, se fosse a manta que eu fosse fazer, talvez eu não usasse a renda nessa cor de tecido. Então, você procura o direito e o avesso. Então, você vai fazer assim, pega esse direito aqui ó, aqui tá o avesso da renda ó, aqui tá o direito, né? Tá o direito da renda e aqui tá o avesso. Aí você vai pegar aqui ó, colocar aqui. Sempre que você for colocar essa renda, você deixa um pedacinho aqui ó, para quando você vir fazer a prega e fazer o babadinho daqui, não ficar com problema de falta de franzido, né? Eu vou ligar a máquina, vou pegar para você ver. Pode pôr a máquina no número 3 e vamos costurar, ok? Isso aqui eu vou fazer só uma demonstraçãozinha, dá para você que acabou de fazer seu curso, que é você que tem vontade de fazer manta a vez para ganhar um dinheiro extra, né? E essa manta aqui, a gente compra a manta completa, dá 4 mantas pequenas, só uma manta de cobertor, que a gente compra essas mantas, chama manta mesmo, isso aqui já é manta mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês esse pedaço aqui ó, ó. Vocês estão vendo? Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui ó. Aqui tá o avesso e aqui tá o direito, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Agora, nessa daqui ó, eu posso pôr a renda e já tava no ponto. Agora eu vou pôr renda nessa daqui completa. Que aí você vai fazer assim ó, aqui, você vai pegar a renda aqui ó, olhar também o direito e o avesso. E você vai colocar assim ó, ó. Ó, vai colocar assim ó, tá vendo? Para não mostrar muita costura. Aqui ó. Ó, eu vou fazer uma demonstração. Como eu já vou pôr a renda tá pronta, essa eu vou fazer uma demonstração para você. Aqui, você vai assim ó. Aqui. Porque, qual o segredo daqui? É para não, quando você, quando você for dar o acabamento, que for virar a manta, ela ficar com costura só. Tá vendo ó. Preguei. Agora eu vou fazer assim ó. E vamos postar o acabamento, né? Aqui ó. Ó, somente isso aqui ó. Viu? Agora eu vou fazer na outra que já tá pronta. Então você vê. E eu vou te mostrar um que fica o acabamento. Tá vendo? Ó. Aqui fica o acabamento. Não mostra, tá vendo ó. Não tem aquele monte de costura. Agora, vou pôr. Essa daqui já tá pronta. Olha. Essa já tá com a renda. Você tá vendo? Eu já coloquei a renda nessa ó. Esse lado tá avesso. Esse lado tá direito. Aqui ó. Direito. A vez que eu vou colocar a renda. Tá vendo? Já tem essa. Chegar aqui na manta. Cada ponta da manta. Você dá umas três, quatro preguinhas ó. Vai ficar assim bem redondinho. Tá vendo? Em todas as quatro pontas dela. Você dá essas preguinhas, tá? Aqui. Então agora nós vamos começar. Aí você vai fazer o que? Você vai fazer assim aqui. Você põe aqui. Assim ó. Ó. Desse jeito que tá aqui ó. Amém? E aqui você vai fazer assim ó. Tá vendo? Aqui. Aí você põe a costurinha aqui ó. A linha lá pra dentro. E aqui em cima desse aqui ó. Ó. Você tá vendo? Aqui ó. Você vai pôr aqui. Ó. Vai bater o preço ponto e assim. A fita pelo direito. Tudo pelo direito. Agora é tudo pelo direito. aqui. Aqui. Esse eu passo mais rápido assim. Tá vendo? Olha. Vai costurando aqui ó. 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 Você vê que aqui embaixo tá ficando a costura. E aqui. Ó. Vamos passar a costurinha aqui. Você pode fazer toalha de boca, desse jeito, sabe toalhinha de bebê? Depois eu vou mostrar para vocês uma manta com face dupla. Essa não é, mas tem uma que eu vou fazer. Olha, está ficando assim. Depois você só bata o pressponte. Você bata o pressponto aqui e ela vai ficar só com a costura. Às vezes as pessoas fazem a manta, faz os acabamentos e fica aquele monte de costura. Mostrando o outro lado é deselegante. Aí vai chegando aqui, você não se preocupe. Eu falei agora, como é que eu vou dar essa curva? Não se preocupe. Pode dar a curva normal. Aqui você chega aqui, ó. Nesse cantinho aqui, você dá a curva normal. Aqui, ó. Tá vendo? Porque você passa normal. Não precisa se preocupar com nada não. Aqui vai dar tudo certo. Vamos lá, comungante. Agora vai fazer o tempo certo. Não vou mostrar bem, também que eu vou mostrar. Tocamando o caos. Então. Um barrigo aqui. Uhulho. Tipo. Aqui. Um barrigo no col ward um tubo. Essa manta, você pode fazer ela de 70 por 70, 90 por 90, ela é uma manta que ela é tecido de cobertorzinho mesmo, de cobertor. Então, você pode fazer ela, porque as mães quando compram, ela enrola o bebê, para aquecer o bebê mesmo, ficar bem aquecidinho com essa manta. Você que terminou seu curso, que ainda não sabe o que vai trabalhar, você pode trabalhar com manta de bebê, com a linha de boca, tudo isso é um trabalho que é rápido de fazer e também tem retorno rápido, tá bom? Sempre lembrando que a fita tem que ficar sempre amostra, né? Antes de colocar esse bico, você põe a fita, senão vai dar muito trabalho. E o ponto, você põe no ponto 3. É bem firme mesmo. Ainda que precisa machar alguma coisa, não lhe dá tanto trabalho. É o que eu te falo, pode chegar aqui na curva, nas curvas, nos cantinhos, não é para se preocupar, pode passar direto. Aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí você corta, se sobrar algum pedaço igual sobrou aqui, né? Pra você dar acabamento. Agora eu vou dar o acabamento dela pra você ver. Pronto. Terminamos de passar e pôr o passafito aqui, ó. Ó, eu passo a pinta aqui, ó. Puxando o passafito. E aqui é a renda, ó. A renda aqui é o esquerdo. Vou avesso da renda aqui é o direito. Agora eu vou bater o pressão, tá? Preste atenção. Não dá trabalho pra você fazer esse serviço, não. É rapidinho. Agora nós vamos mais pôr ela aqui. E aqui nós vamos fazer assim, ó. Você pega aqui e aqui. Aí essas sobras todinha que você vê aqui, você deixa bem quadradinha aqui, ó. Prova bem bastante pra dentro. Ó. Vai ficar aqui assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou costurar aqui, né? Dou uma costuradinha. Se você quiser pôr um laço de um lado só, daqui, você pode colocar. E se não, você pode pôr um laço assim, bem pequenininho. Se quiser pôr o nome da criança, expõe comenda que já tem o nome. Então, pra você colocar, pode colocar o nome, tudo direitinho. É perigoso. Agora você vai bater um press ponto. Aqui, quando você chega nessas curvinhas, não precisa se preocupar. O que é que você vai fazer? Você vai drogar aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você prova esse pedaço aqui pra dentro, ó. Faz assim, ó. Ó. Tá vendo? Tem vezes que fica até biquinho, pôr um biquinho, tudo encontrado. Aí você chega aqui, passa. Aí vem aqui. Aí vem aqui. aqui ó, arredondadinho né, aí você vê assim arredondado ali agora, então é aquilo que eu tô te falando, aqui ó, você dá uma aqui, aqui ó, só de você pôr esse paninho para dentro, aqui já fica, né, mostrando a costura para você, virar, aí você vira, vira, super bom. E qualquer manta que você for fazer, toalha de pó, essas coisinhas todas você pode fazer com esse acabamento. Agora, está terminando, eu não vou pregar o laço, mas eu vou mostrar que ela tem um laço, o laço já tá pronto, como não sei essa a primeira manta, eu vou fazer, eu vou fazer mais, vou fazer só essa, depois eu mostro para vocês, vou desligar que eu vou mostrar o laço para vocês. Bom, para que essa manta tá pronta, né, agora vamos lá, você entendeu, dessa daqui, que eu mostrei como é que prega a renda, né, já tem aqui esse pedaço pregado, ó, aqui ó, já deu para você ter uma noção do que é, né. Então, agora a manta já tá pronta, né, agora eu vou mostrar para vocês como ficou os acabamentos, né, aqui ó, que é o avesso da manta, aqui ó, tá vendo, o avesso dela é aqui. Pode prestar atenção que as costuras ficou bem certinho, ó, então a mãe pode usar a manta pelos dois lados, que a manta vai estar perfeita. Não mostra linha, não mostra acabamento, porque os acabamentos dela ficou tudo engutido, né, no dedo. Então, a manta, essa aqui tá pronta, e agora eu vou mostrar para vocês como que põe o laço, que ela tem um laço. Você pode pôr quatro laços, se você for pôr o laço, é, quatro laços nessa manta, você põe bem pequenininho, para ela não ficar onde cheguei. Aí, se você quiser pôr um lacinho maior, eu vou mostrar um laço para você. Aqui tem esse laço, ele tá pronto, eu costumo pôr aqui, ó, chega aqui no cantinho, ó, eu pôr esse laço. E agora eu só não vou pegar ele aqui, porque é simples, é costurado a mão, ou então aqui por dentro, você passa a máquina por aqui, ó, por dentro. Aqui, ó, você pôr o lacinho, pronto, a manta tá pronta. Pronta para você vender, pronta para o seu cliente usar. Eu sempre faço essas mantas, e graças a Deus, vendo todas. Já tem mais encomenda delas. Essa, inclusive, já é uma encomenda. Então, hoje nós fizemos essa manta, né, eu vou mostrar para vocês o detalhe dela, o laço, né, essa fita aqui. Eu vou até mostrar para vocês a largura dessa fita, que eu esqueci de mostrar. Essa fita é de 4 centímetros, essa manta, ela tem 70 por 90, né, ela é feita de tecido de manta mesmo. Essas mantas grandes, a gente compra, e eu divido ela em 4 pedaços e faço essas mantas. Então, hoje foi isso aí que eu quero mostrar para vocês. Essa renda, né, que é uma renda de lese, muito bonita. E a manta é toda fofinha, bem confortável para os bebês. Se você, na sua cidade, onde você morar, tiver essas mantas, pode comprar, você que é costureira, e fazer, porque é de boa para o verde, essa manta, viu? Tanto para a criança usar, como para você ganhar seu dinheiro. Então, eu quero agradecer a vocês que estão me assistindo, estão me acompanhando. Muito obrigada por ver meus vídeos, né? Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Quero deixar um beijo aqui do coração da Odete para vocês. Muito obrigada por me assistir. Continue e se inscreva no canal, né? Que é para poder o canal poder crescer, a gente poder fazer mais coisas. Então, eu tenho o maior prazer de fazer tudo o que eu sei de costura para vocês. Muito obrigada e beijo do coração da Odete para vocês, tá bom? Tchau. Tchau.